Um dia que me caguei inteira do cheiro Gente, quem tem fiofó tímido vai entender essa história Tava eu, jovem atriz na faculdade Morrendo de fome quando decidi o quê? Comer um cachorrão na esquina Gente, na primeira aula de coto, tava eu aqui, ó Me revirando inteira Só que os banheiros, amor, eram aqueles cim de visória no teto Então se você cagasse ali, todo mundo ia sentir o cheiro Comecei a te zoar Então o que que eu fiz? Tranquei o c... E fugi da aula Peguei o carro, amor, e voltei pra casa No meio do carro tinha um bloco de carnaval, era uma sustentura de carnaval, entendeu? E eu com aquele calor, amor, aquela vontade De cagar aumentando o trânsito parado Pensei, preciso soltar um... Só que é só... Nunca é só um pum Diga a brilhante ideia, vou colocar A toalha aqui, amor, pra ter um mínimo de segurança Soltei o pum, fez um... No que fez... Amor, começou A subir um vulcão aqui, amor, me cagando inteira Olha, adivinha O trânsito abriu, pior foi eu chegando Aqui, ó, andando que nem um pato Na entrada do prédio, amor E aí o hall inteiro, lotado, tava tendo uma reunião De coloqueira Nunca vamos esquecer Tchau 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 Tchau